Música Ai Magu, eu adorei esse nosso pastel na floresta, foi super legal Bela, o que é aquilo? É um coelho Magu Bela, será que sem esse coelho a gente vai ficar sem Páscoa? Ai Magu, tadinho A gente tem que o salvar Deve ser algum caçador É, deve ser algum caçador muito malvado Que é deixar ele preso Ai Magu, o chão está se mexendo Ai gente, não vai fazer O que é isso? Ai Magu Será que vai estar tempo de salvar o coelho? Pobrezinho Magu Corre Corre Está vindo o rocador gigante Bela e o coelho O que é que a gente vai fazer? Bela, eu quero sacar o coelho Eu também Magu Primeiro A gente tem que fugir dessa pedra enorme Vem, rápido Corre, Magu Corre, Magu Corre, Magu Corre, Magu Corre, vai rápido Agora a gente tem que fugir dessa pedra Para poder salvar o coelho O que vai esperar a gente é o coelho da Páscoa? Vem Magu Vem Magu, você me deve escurem a mão, rápido, rápido Rápido Ai, Magu Conseguimos fugir dessa pedra gigante Agora vamos salvar o coelho Vamos, rápido Magu Para, para Você está ouvindo isso? Ai, não Parece outra pedra gigante Não, não é É, deve ser o caçador Vindo pegar o coelho São passos Eu não quero ficar sem a minha Páscoa A gente tem que salvar o pobre coelho Vamos Vamos, rápido Magu, eu tive uma ideia Olha, tá vendo essa pedra aqui? Pronto Que tal eu pegar E cair o caçador fingindo que é outro animal? Por enquanto, a gente pega o coelho bem rápido Pode ser Espero que o plano dê certo A gente está muito rápido Os passos estão ficando mais perto, Bela Vamos, vamos, vamos Vai, Magu Vamos tentar Vamos tentar jogar mais Páscoa do Chocolante Vamos ver se o plano funcionou Os passos pararam, Magu Vamos lá Deu certo Vamos perder o coelho Vai, rápido Rápido Que caçador malvado Prender o bichinho tão indefeso desse Vai, Magu Rápido Antes que ele volte O coelhinho está assustado, Magu Vamos rápido Vamos salvar o coelhinho da Páscoa Vamos, Magu Vamos rápido Fugir esse caçador Magu A gente conseguiu salvar o coelhinho E a gente ainda salveu a Páscoa Aquele caçador malvado Quando voltar vai ter uma grande surpresa A gente conseguiu salvar um bichinho indefeso Yuhu Yeeey Os irmãos da bagunça são demais Agora, Magu, nós temos que soltar ele na natureza Tchau, seu coelhinho lindo Tchau Não esquece de ter um bichinho para mim na Páscoa Se ela queria um bichinho como um coelho da Páscoa Eu não sei, Magu Olha, Magu Ele era o mesmo coelhinho da Páscoa Ele deixou dois ovinhos para a gente Yuhu Muito obrigada, coelhinho da Páscoa Até a próxima Páscoa Se você gostou Não se esqueça de clicar no gostei Se inscreve no meu canal Caso você não seja inscrito Beijinho bem grande no seu coração E tchau, tchau Até nosso próximo vídeo